Oi gente, tudo bom meu povo do céu, meu deus, xixi, to muito nervosa aqui, vou falar pra vocês, vocês já sabem, my god, my god, vocês já sabem o que vocês já estão vendo na legenda desse vídeo, e sim, eu estou grávida! Sim gente, estou gravidíssima, gravidérrima, não sei mais a palavra que uso pra falar isso, mas sim gente, estou grávida, esperando um nenenzinho na minha barriguinha, e nem sei pra onde que eu começo aqui nesse vídeo, porque é tanta coisa pra falar, vamos lá, vamos começar do começo, Estou muito, muito, muito feliz, assim, é uma mistura de felicidade, de novidade, de preocupação, de tudo gente, eu fico assim que eu estou ficando doida quase, mas tudo bem, ah não, só estou com uma espinha aqui em cima do meu olho, não, não só em cima do meu olho né, porque com essa gravidez, é que eu estou com maquiagem, mas eu estou cheia, cheia de espinhas, nunca tive tanto espinha na minha vida, mas tudo bem, sem problema, isso aí vai ser pra um outro vídeo, porque gente, é tanta coisa pra falar, é que eu acho que vou precisar dividir em 10 vídeos, Mas vamos lá, vamos começar do começo, estou grávida, esperando um baby, e estou de 13 semanas, hoje é dia 18 de dezembro, estou gravando esse vídeo hoje, vou postar hoje, então tá sendo um pouco correria, mas hoje eu estou grávida de 13 semanas, amanhã faço 14, amanhã é sábado, é o meu dia da semana né, que eu completo mais uma semana, Pra quem não sabe né, dos cálculos de semanas, 13 semanas são 3 meses completos, então já tem 3 meses, estou entrando no quarto mês agora, então, ai gente, é muito louco contar isso pra vocês aqui, Tem muito tempo que eu estou guardando isso, pra não falar pra vocês, porque eu descobri bem mais cedo né, a gravidez, eu vou contar isso tudo pra vocês num próximo vídeo, de como é que eu descobri minha gravidez, Vou mostrar as reações, a reação do Alan, da minha mãe, tem a reação da minha mãe, do Alan, da minha irmã, do meu irmão, da minha família, a família do Alan, então, vou mostrar tudo pra vocês num próximo vídeo, Tá assim, muito legal, eu não esperava, a gente não tava esperando, então foi uma surpresa, mas uma surpresa muito boa, já já mostro minha barriguinha pra vocês, Que assim, não tá muito grande, mas também tá pequenininha, minhas roupas já não cabem, socorro, Eu não podia deixar de vir contar pra vocês essa novidade, a gente tá muito, muito, muito feliz, ela não está aqui porque a gente tá trabalhando, Mas agora que a ficha tá caindo mais né, porque no começo a gente tava assim, caraca, é uma vida né gente, então muita coisa vai mudar na nossa vida, Mas a gente tá muito, 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 muito feliz, muito mesmo, é uma novidade, é uma coisa muito boa, Então esse finalzinho de 2020 já veio assim, com tudo né, com presente pra gente, Esses três meses que eu não contei nada pra vocês, já aconteceu tanta coisa gente, a gente já foi ouvir o coraçãozinho do neném, A gente viu o ultrassom, tá tudo gravado, vou mostrar tudo pra vocês, a gente ainda não sabe o sexo do bebê, Vai ser uma surpresa pra mim e pra vocês ao mesmo tempo, que a gente pretende fazer essa revelação e tal, Acho que vai se completar agora né, essa ficha pra cair mesmo, porque faltava contar pra vocês, E lá no Instagram também, então parecia ainda que não tava acontecendo né, porque não contei pra todo mundo né, Então hoje é que a gente vai contar mesmo, que nós estamos esperando um bebezinho, ou uma bebezinha, a gente não sabe, Mas eu não podia deixar de vir falar com vocês, de contar pra vocês essa novidade na nossa vida, Já tem muitas coisas mudando e eu sei, tenho certeza de que muitas coisas ainda vão mudar, com certeza, Os nossos planos mudam né, é normal né, quando chega algum novo, alguma coisa tem que mudar, Então dá pra contar minha experiência pra vocês, como é que tá sendo esses três primeiros meses, Eu quero fazer um diário de gravidez aqui pro canal, é tudo novo né, Então se vocês quiserem, vocês gostarem, fala aqui embaixo pra mim, que eu trago um diário de gravidez, Com toda minha experiência durante esse tempo que passou até agora, Então tem muita coisa pra falar pra vocês, tem muito vídeo pra mostrar pra vocês, Fiz comprinhas, gente, fiz umas comprinhas pro neném, Tá tudo guardado, eu tava só esperando o dia desse vídeo sair, E esse vídeo só ia sair depois do tour da nossa garagem, O tour atrasou, então atrasou tudo, Mas agora tá tudo contado, não há mais segredos entre nós, Me segue lá no Instagram também, porque eu vou postar a foto hoje, O dia que eu postar o vídeo agora, vai sair a fotinha no Instagram, A gente anuncia na gravidez, Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa novidade, Temos mais um membro pra nossa família maravilhosa, que tá crescendo sempre, Espero muito, muito que vocês sejam tão felizes quanto a gente, com essa novidade, Eu tenho um outro trechinho de um vídeo que eu gravei, falando com vocês também, Vou até deixar depois desse aqui, eu até coloquei o mesmo vestido, Que eu gravei, acho que foi alguns dias depois que eu descobri que estava grávida, Mas deixa eu mostrar minha barriguinha pra vocês, A gente vai puxar um pouquinho aqui pra vocês verem, Mas essa minha barriguinha é de 13 semanas com um bebezinho, E um nenenzinho aqui, gente, meu Deus, um bebê, Mas é isso, gente, ela aparece assim mais quando eu aperto, Mas tô usando só roupa larga, porque não cabe mais nada em mim, como eu já falei, Necessito comprar roupas novas urgentemente, Mas é uma fase muito legal da nossa vida, Tô curtindo bastante, E eu tenho certeza que vai ser uma benção pra gente, E é isso, vocês fiquem aí agora com a outra parte do vídeo que eu gravei, Oi gente, voltei, já se passaram alguns dias, A ficha demorou a cair, até hoje ainda não caiu muito, Aí hoje eu fiz outro teste, Glóbida! Tô muito feliz, hein? Vimos um bebe por aí, Muitas coisas vão mudar por aqui, Mas aí conforme for mudando eu vou falando tudo pra vocês, Vou postando tudo que eu passar por aqui, Eu quero fazer um vlog disso também, né, Das coisas, das experiências que eu vou ter, Uma coisa nova, primeiro filho, então, Uma coisa completamente diferente. Espero que vocês gostem dos próximos conteúdos que a gente vai ter por aqui, Continua trazendo os conteúdos que eu sempre trago aqui pro canal, De DIY, De vlog do dia, E essas coisas, Mas deixa, não deixa de comentar aqui embaixo, O que vocês querem ver, E me segue lá no Instagram, Que eu vou passar a fazer enquete, E também vou colocar a caixinha de perguntas, Pra todo mundo que tiver dúvidas sobre gravidez, Sobretudo, Vou deixar lá no Instagram, Então já me segue lá, Pra vocês poderem participar, tá bom? E é isso, gente, Espero que vocês estejam tão felizes quanto a gente, Conforme as coisas forem acontecendo, A gente vai trazendo aqui pra vocês também, Então já não esquece de clicar em gostei, Curte o vídeo, Inscreve no canal pra gente crescer, Essa nossa família maravilhosa, E é isso, gente, Um beijo, Fiquem com Deus, E a gente se vê no próximo vídeo, Tchau!